Unidade Especial Polícia facilita treinamento tático para a Polícia Tax Force onde atua confronto e treino. Comandante Polícia Municipio Ajeu, Superintendente Polícia Sebastião Alves Quintão Hateten. Treinamento é importante, também membro Polícia Seção Tax Force tem que dominar a tática para gerar atuação brutalismo e terreno. Tanto papel importante para a Autoridade de Segurança, a Polícia Nacional Timor-Leste, tem que capacitar na parte da menina A, tanto membro de atuação e terreno. Nessa instituição, a estrutura de atuação e terreno, a Unidade Especial Polícia, a polícia, a treinamento, e a polícia, a polícia, a polícia, a atuação e terreno. Então, para dar a barra que está tendo, a Polícia Nacional Timor-Leste, quando a atuação e terreno, retam ataques, retam tudo. Tanto que a tática tem que dominar a tática para gerar atuação brutalismo e terreno. Quando a atuação e terreno, a maior ação brutalismo atuação à Autoridade de Segurança. A formação nhanesa faz a preparação para a membro Polícia Sira, onde assegura a segurança a visita Amupapa, a Maia Timor-Leste. Teremos a parte selo, a Cleurtan, a Amupapa, a Sihal, a visita a Maia Timor-Leste. Tanto a preparação na menina, a atuação na fatina e a preparação nha que é máximo. Treino e TNB durante uma semana, nós inclui a preparação para a Maia Timor-Leste e a santidade da Maia Timor-Leste. A formação nhanesa facilita o seu instrutor Unidade Especial Polícia durante a semana ida, nhanesa que envolve o membro de taxa Forna em torno-lo e a comando polícia do município Aileu. O seu Aileu Tomé Fernandes, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social Sira-Selec.